E hoje no nosso giro da vacina, vamos saber como está a imunização na cidade de Olho d'Água do Casado, Sertão Alagoano, a 268 quilômetros aqui da capital. Vamos até lá conversar pela internet com o secretário de saúde do município, Aragones Cavalcante. Ele está conosco pela internet. Boa noite, secretário, tudo bem? Boa noite, Edson. Boa noite a toda Alagoas, em especial a nossa querida Olho d'Água do Casado. Secretário, vocês estão aí vacinando adultos com quantos anos em Olho d'Água do Casado? A partir da próxima semana, iremos começar a vacinação em adultos sem comorbidades a partir dos 29 anos de idade. Hoje vocês estão com 32, finalizaram essa semana, e aí com essas novas doses, vocês conseguem chegar a 29 a partir de segunda, é isso? A partir de segunda-feira. No final de semana vocês não estão fazendo? Esse especificamente não vai ter? Não, não estamos fazendo, Edson, por conta da estratégia que foi, que nós montamos lá em Olho d'Água. Então não vimos a necessidade dos fins de semana estarmos vacinando. E aí vocês fazem a vacinação como? Tem um ponto fixo? As unidades básicas de saúde funcionam também como ponto de vacinação? Exato. Nós trabalhamos com as unidades básicas de saúde, a Zona Rural e também do município, vacinando todos os dias. E nós escolhemos um dia na semana para fazer o dia D da vacinação, onde geralmente aquelas pessoas que não foram contempladas com idades mais acima, que não puderam fazer a vacinação, vão até o ginásio de esportes, que é o lugar maior, o lugar mais amplo, e assim nós conseguimos vacinar todos com maior tranquilidade. Inclusive a gente está vendo imagens, inclusive, desse momento de vacinação nesse ginásio aí. Olho d'Água do Casado tem uma área rural muito grande, secretária? Não. Olho d'Água do Casado em si é uma área pequena, nós costumamos dizer que é uma cidade mista, que a população da Zona Rural é quase a mesma da cidade. Então fica um pouco mais fácil de estar buscando esse pessoal. Perfeito. Em relação à segunda dose, o pessoal está tomando direitinho, na data? Vocês estão tentando fazer algum trabalho específico de lembrar, de ir atrás? Infelizmente, nós estamos com uma certa dificuldade, assim, pessoal, não estão comparecendo nos dias certos, então nós temos que fazer a busca ativa nas residências dessas pessoas, com um trabalho árduo com os agentes comunitários de saúde, que vêm nos ajudando sempre, dando o maior apoio, e desta forma estamos atingindo um número satisfatório. Creio que nós estamos chegando um pouco mais de 90% da D2 aplicada no nosso município. E aí a gente sempre reforça, né, que de fato a gente só está imunizado, né, com a proteção daquela vacina, a vacina que tem duas doses, quando a gente toma, de fato, as duas doses. Então você que está nos acompanhando em Olho d'Água do Casado, se já passou o seu período, não vacinou ainda a segunda dose, procura e garanta a sua imunização. Muito obrigado, secretário. Às horas e boa noite a todos. E aí E aí E aí Obrigado.